E aí, quer participar de um encontro de carro legal e ver de perto um pouco dos carros que a Tonimec já fez? Dia 7 de dezembro a gente vai fazer um evento comemorativo de 50 anos lá no Box 54 em Adassar Iguama e a gente conta com a presença de todos vocês. Para garantir sua vaga, dá uma olhada aqui no vídeo, aqui na descrição, abaixo do vídeo, o primeiro link é o link da compra dos ingressos para participar do evento e vão estar lá presentes, além de alguns carros que fizemos, alguns parceiros da Tonimec. Danilo Crespo já confirmou a presença, Dinho da 4D já confirmou a presença, Ricardinha CF já confirmou a presença, Save the Wego já confirmou a presença, então vai ter muita gente legal, vai ter muito carro legal para a gente passar o dia falando de carro e eu quero ver todo mundo lá para conhecer um pouco de perto a história da Tonimec, que acabou de comemorar 50 anos no mercado, então bora festejar, bora comemorar. E aí pessoal, bom, estamos aqui, chegamos, como está o cabelo aqui, está bom, pá? Chegamos aqui, vim buscar um colega meu aí para a gente dar sequência no vídeo e vamos ver o que acontece com o carro aqui. Agradecimento para a Renault parte 2, câmbio mecânico, 6 marcha, turbo, vamos ver o que acontece aqui fazendo uma reprogramaçãozinha. Já dá para ver aí a diferença do downpipe, né? Do downpipe para o sem downpipe, 12 cavalos na roda. Vamos ver agora o que vem com a programação do nosso amigo bonito aqui, Ricardinha CF. E aí lindão? Tudo bom? Beleza? Bom demais. Muito trampo aí? Um pouquinho, você viu que hoje estava corrida. Rapaz, está cheio aí, meu. Subaru, Volkswagen tem de rodo, BMW, Mini Cooper, Audi RS6. Está corredinho. DS3 ali na frente, dá para ver, ó. Menino, aqui tem trabalho, hein? Vamos dar mais um para ele agora aí, vamos ver o que acontece no carro. Mas olha o interiorzinho. Gostou do carro? Legal, né? Isso aqui, o mais legal desse carro é isso aqui, Ricardinho. Isso aqui é legal, ó. 6 marcha. Isso é legal. Chegamos aqui na 4D, perguntei para o Ricardinho. Ricardinho, e aqui, o que você acha? Vai explodir? Vai explodir, Ricardinho? Vai, né? Vai explodir, eu também acho. Vamos ver o quanto aguenta até lá. O próximo carro que você vai mexer nosso é isso aí, ó. Espera aí que agora eu encontrei uns caras firmeiros aqui, hein? Agora eu senti firmeza aqui. Agora eu senti firmeza aqui. É o Gui da Deep Web aqui. Beleza? E aí? E aí, Lãozinho? E aí? Beleza? De boa, tranquilo? Tudo bom, mano? De boa. Dá um joinha aqui para a galera, Tony Mac. Suave? E aquele chavetão lá? Tá lá em cima, tá aí que vai terminar de montar a motoveira. Aonde tá? Tá aqui em cima. Ah, tá aqui? Vou lá ver depois. Tá lindão. Só não briga com a gente, hein? É, vocês adesivaram o carro. É, tô ligado. Não teve jeito. Vocês são... A plaquinha tá lá, hein? A plaquinha tá aí, mas os caras foda, hein, mano? Não, beleza, tá valendo, tá valendo. Só o trabalho pagou e falou, ó, a gente quer plotar o carro, hein? Não teve jeito. Mas a pintura tá protegida por um equipamento. Temos isso. Ah, então beleza. A gente já sabe que o equipamento protegeu a pintura, porque foi um trabalhão para pintar. A parceria continua ou tá valendo, eu acho que importa. Tá, mano. Tá, vai pra projetão, cara. Show de bola. Pessoal, estamos aqui finalmente no dinamômetro, travando o carro. O Dinho aqui sofrendo, hein, Dinho? Fazendo hora extra, hein, Dinho? Só um pouco, né? Só um pouco. Enquanto isso, o Raulzinho tá contando umas mentiras aqui, parece história de pescador. Eu fui embora, me pedindo que eu sei lá, né? Só papo furado aqui. Três quilos de pressão na Suprema. É dois. Não, eu falei três, não. É dois quilos. Três quilos. Três quilos é nada, né? Parece... É meia volta no Amastgate ali, dá três quilos. Agora, você quer ver um cara feliz? Eu falei, o Chevette que vocês restauraram, aquela coisa linda. Falei pro GF pra ele fazer o mapa. Ele falou, tá, mas quanto teremos de pressão? Eu falei, no máximo 0,8. Olha a cara de tristeza dele. É pouco, né, Ricardinho? Não, aí o melhor não é isso. O Pega vai falar 0,8. É que tem toda a taxa do mundo. Por que, Raul? Você não vai prestar. Tem que ter torque. Tem que ter torque. E o turbo serve pra quê, né, Raulzinho? Então, o turbo serve pra gente só fazer o barulho da flutter mesmo. É. É style. Só pra isso. É style, é. Pode crer. Turbina é besteira, viu, pessoal? Turbina é besteira. Põe em qualquer uma. Põe em qualquer um. Deixa taxado que o resto... A turbina resolve. É, isso aí. Quase sempre que se lasca pra fazer depois. Só história de pescador, viu, meu? Até quero ver o que vai sair daqui. O Dinho não aguenta mais. O Dinho já tá se... Ele tava aqui em cedo e já começou a se esconder lá embaixo do dinamômetro. Dinho, tá traumatizado, Dinho, hoje? Hoje não. Tá, como sempre, bem tranquilo, suave. Tá suave. Então tá, vamos ver o que vai sair o suave aí. O Dinho tá aqui no fogo. Vamos lá, hein, pessoal. Hora da verdade, hein? 173. Opa, finalmente. Cá estamos. Cá estamos aqui, ó. Aquele japa bonito aí, gente boa. Tudinho. E o tal Fluence. Estágio 2 feito. Finalmente. Depois de... Trabalhinho aí pro nosso amigo ACF, que deu um trabalhinho esse carro. Mas contando com a ajuda da galera do... Do grupo da WhatsApp dos Fluence GT Performance aí, que a galera é gente boa. Tem uns caras ali que mangem, hein? Tem uns hackers ali que faz o carro virar de puta cabeça. Ficou show o carro. Arrisco dizer aí 200 rodas. Vamos ver quanto tá. Carro amarrado no Dinho. Dinho no piloto. ACF tá atrasado. O cara mora em São Bernardo. Aqui é Moca. São Paulo. Chuva. Faz parte. E aí, Dinho? E aí? Ficou bom o carro, hein, tio? E aí? Vai ficar o quê? Ah, 200 pelo menos, né? Lembrando que a primeira deu 153 antes do downpipe. A segunda deu 165 com downpipe do Dinho. E agora, depois do ACF, eu... Galera, sério mesmo. É 187. 187. Eu arrisco... 202. Vamos ver o que vem aí, que o carro ficou bem divertido mesmo. Bom, ah, tem o torque também, né? O torque tinha 27 quilos antes do downpipe. Ganhou 1 quilo depois do downpipe. Eu arrisco dizer agora... De 28... 35 quilos de torque. 36 quilos de torque. O carro ficou... Bem mais torcudo mesmo. O Dinho falou quanto? 187, né? Eu falei quanto? 202, né? Acabou de medir. A câmera não tava ligada aqui, mas vamos voltar. 202 e 36 de torque. E aí? Como é que tá o meu feeling aqui? 202 e 36 de torque, hein? PQP. Acho que eu vou apostar na loteria hoje, hein? Mega Sena me aguarde. Caramba! Vem em cima, hein? Na mosca, tio! Manda bala aí, Dinho. De novo! 202 e 38 de torque. Agora sim, hein? Show! Falando mal da turbina, tamanho da azeitona aqui do Fluence. Ela é pequena mesmo, mas... Normal, mas a proposta do carro... É, a proposta não. A proposta é da hora. Pra finalidade que eu quero o carro também pra usar, o carro ficou da hora. Turbininha, ó. É igual da Cristian Benin, o que o Benin dizia. Minústula, é minústula. Como diz o professor, qual que é o professor da escolha, olha lá. A turbina tá igual ao salário, ó. É. O que importa é o torque. 36 de torque aí. É verdade. Então, rapaz, tem quase 2SI aí, bicho. É, 2SI aí, de 3SI. Tem 19, irmão. Então, tem 38 de pico. 38 de pico. 37 de pico. 37 de pico. E o jeto original da quanto? De torque. Não, de... É, potência e torque. Ele vem 30... O original, ele vem 190 de roda. E vem cerca de 32... 30 de torque, mais ou menos. Tá ótimo. Tô satisfeito. Agora é o 50 HP aí, ganhou 8 kg de torque. Tá ótimo, é com o câmbio certo, né? É, o jeto... Exatamente. Já que a Volkswagen, né, Volkswagen, desculpa aí, mas vocês não têm um carro decente aí, com o câmbio mecânico? A Renault aqui representou. Up-T-C é legal. Sabe qual que eu acho o único problema? Olha lá, os caras agora vão descer o sarrafo. Vão, não vão, não vão, sabe por quê? O Up-T-C lá, 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 o Up-T-C lá. É, além de faltar um cilindro, com aquele barulho de motor de enceradeira ali, é feio. E falta uma marcha, vocês acham que falta uma marcha? Esse carrinho com o câmbio curtinho... Falta uma cesta, né? Falta uma cesta, e as marchas tem que ser mais curtas, mas melhor escalonada, né? É, isso é verdade. A segunda do Up chega a 100 por hora. Qual a graça da segunda chegar a 100 por hora? O BMW chega a 100 por hora, V8, a segunda marcha, mas no Up 1.0, a segunda ele chega a 80, no máximo 70. É, tem os Up que passam sufoco pra Sandero RS, por causa disso, né? Porque o câmbio do Sandero RS é bem... Não, não, o câmbio do Sandero RS, andei um do Bruno aí, da Renault, que levou o carro na oficina também. Ele falou, dá uma volta no carro, vê o que você acha. Falta motor só, mas o câmbio é ótimo. Ali é o contrário. Ali é o contrário, o câmbio é ótimo do Sandero RS. Só que falta um turbo. Falta um turbo. Renault, se vocês colocarem esse motor aqui do Fluencer RS com o câmbio do Sandero RS, a receita ia estar excelente. Na verdade, dá o seu Fluencer, né? Exato. Não, mas o câmbio do Fluencer é um pouco mais longo que o do Sandero, né? Mas é de 6 também, né? Não, é de 6. Mas aquele câmbio curtinho do Sandero RS nesse motor ia ficar animal. Por que você não faz? É. Olha os caras. Olha os caras, né? Porque o motor é o mesmo, né? Porque o cruzou, você faz. O motor é o mesmo, né? É. Motor, você pode... Agora, já disse que é o F4R, né? Então, o F4R, tudo igual. Então... Sim? Não, 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 calma, calma. Eu tô com 38, não tô com 18, entendeu? Mas é isso que a gente gosta. Aí. É de ver a bosta. Não, pô, nada de ver bosta. É o cara tem um Civic de 500 cavalos, não anda. O que adianta? Tá vendo? Não é? Esse aqui não, vou rodar todo dia com ele, com o maior prazer ainda. Mas é muito legal, o carro é muito legal. Agora, falando sério, agora é uma proposta que ficou honesta, né? Fica, não, não. Ficou legal. Câmbio mecânico, 200 cavalos na roda. É uma proposta honesta, fica da hora. Galera, Dinho 4D, camarada, parceirão, top, brother, Ricardinho. Sem palavras, moleque, gente fina. É nóis. Ô, galera do WhatsApp aí, do Fluence Performance, valeu, minhas dicas foram valiosas. Ficou top o carro. Obrigado, galera. Até a próxima. O Fernando tinha apagado um pedaço que eu tinha colocado do vídeo. Lembra aí do primeiro vídeo que eu falei dos câmbios automáticos, câmbios mecânicos. Os câmbios automáticos não têm graça e tal. Eu comentei que se tiver eu, a Ana Maria Braga e a Palmeirinha, qualquer carro automático, DSG, essas merda aí, automático, se arrancasse nós três numa prova de arrancada, pensou eu, a Ana Maria Braga e a Palmeirinha, ia ser engraçado, né? Eu tinha, eu tenho chance, qualquer um, na verdade, tem chance de perder ainda dessas duas senhoras, entendeu? E carro automático, o que vale é, pra embaixo, necessidade de habilidade. Qualquer um senta ali, sem saber de energia, acelerar e pronto. Agora, estamos com o câmbio mecânico aqui, ó. O câmbio mecânico é diferente. Agora é o seguinte, com o carro mecânico, pode vir a Ana Maria Braga, a Palmeirinha, que agora eu ganho. Aposto que eu ganho. Controle de tração off, vamos ver o que acontece ali. Pessoal, então, Renault, te agradeço demais por esse carro, sério, meu. Mas, me desculpa aí se eu digo que eu conto ali de tração. Mas é muito mais legal, meu. Muito mais legal. Obrigado. Gente finíssima. Quem precisar fazer uma reprogramação no carro aí, conhecer o cara, segue ele aqui, ó. Marca aí, Fernando. Segue ele aqui, ó, no Instagram. Depois vamos ver o trampo dele. O menino é gente boa demais. E muito competente também no que ele faz. Beleza? Vamos acompanhar, vamos ver o que que roda. Agora sim, finalmente. Pera aí, deixa eu desenrolar essa parada aí. Tão me ouvindo aí? Sim, né? Então. É, bom. Pessoal, e pra finalizar o vídeo, o Fernando, ó, ele tá ali, ó. Não quer aparecer no vídeo, mas ele tá aparecendo. Eu vou cortar, relaxa. Ele vai cortar. Só não corta o que eu falei de você, tá? Fala aqui, não, fala, anda. E aí no final você acaba com o vídeo, já era. Porque aqui o pessoal vai querer ouvir o barulho do motor e dos pneus. O pessoal não quer ouvir voz nessas horas. Tá, então você quer que faça aqui? Faz, aí depois você volta pra oficina e finaliza lá o vídeo. Tchau. 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 Obrigado.